Completou uma semana que o comércio de São Paulo reabriu as portas, os comerciantes paulistas estão fazendo o possível e o impossível para tirar a economia do país do buraco, né? E tá dando certo, tá? A retomada tá importante. Vamos lá, vamos ver. A rua, famosa pelos instrumentos e pela música, perdeu o ritmo dos clientes. E ganhou um som desafinado. O pessoal hoje, ao invés de vir, ah, eu quero comprar um violão para mim aprender, ele vai comprar comida para a sua casa. Então, nessa parte a gente sentiu bastante mesmo, assim, caiu muito, muito, muito. O calçadão, que antes era tomado por mesas e consumidores, virou um deserto. Isso aí era cheio, cheio isso aí, ó, na vitrine. Era difícil conseguir uma vaguinha para pedir aí alguma coisa? E agora? Ela tá aí, ó, senhora, e ele que saiu aí, e tem uma menina que vem de vez em quando. A Blitz do Cidade Alerta visitou outros dois pontos bem conhecidos de São Paulo. O Largo da Batata e a Rua Teodoro Sampaio, ambos na zona oeste da capital. Lugares diferentes, na aparência e no público-alvo, mas semelhantes na popularidade e nas sequelas da quarentena. Aqui só vendia até então o quê, antes? Ah, era só o ponto mesmo, só o jornal, revista, né? Só que aí parou, né? Parou, né? Parou e a gente tá tentando incrementar com algumas coisas. Como é que faz pra sobreviver nesse momento tão difícil, hein? Fé, né, filha? A gente tem que ter muita fé e esperança que vai melhorar. Que vai melhorar tudo. Porque não tá sendo fácil. Aqui tá tudo fechado, tá esquisito. É triste ver assim? É triste, eu dependo dos lojistas e os lojistas dependem dos vendedores e é um ciclo, né? Eles não vendem e eu também não consigo vender. Largo da Batata, zona oeste de São Paulo. Com certeza você, que é aqui da capital paulista, conhece esta região e quem não é daqui, sem dúvida, já ouviu falar. Antes, isso aqui era tudo tomado de comércios. Do outro lado a gente vê, olha só, agora só tem prédios. Um outro prédio aqui sendo erguido, obra. Mas antes era tomado por ambulantes, barraquinhas e também comércios físicos. Hoje em dia as pessoas passam aqui, mas descendo do metrô e indo pegando ônibus. Enfim, serviu como um entroncamento. Ou seja, as pessoas param pra darem continuidade a sua viagem de ônibus. Só que a gente vê aqui, olha só, que alguns comércios ainda existem. E perduram. Uma resistência que agora se tornou bem mais complicada por causa da pandemia. Já são quase 90 dias com baixo movimento e os comércios tiveram que ficar com as portas fechadas. Agora, eles podem abrir, eles fazem parte daquele grupo laranja, né? No caso, foi dividido em grupos. Primeiro, funcionamento do grupo vermelho, só com as pessoas essenciais, com os trabalhos essenciais. Depois, laranja, das concessionárias, também dos escritórios e dos comércios populares. E depois, seguimos com os outros grupos, né? Amarelo, verde e azul. Só que, apesar deles terem essa autorização, poucos estão funcionando. Com as portas abertas, poucos conseguiram sobreviver. Tá muito difícil. Olha só, uma pessoa abrindo as portas aqui. E eles tiveram que se adequar, como quase todos os outros comércios, né? Aqui vende de tudo. Tem óculos, tem brinquedo, tem equipamentos eletrônicos. Mas a gente percebe que também há, por exemplo, olha, máscaras. As pessoas que passam por aqui, às vezes, a máscara tá precisando de mais uma. Então, para, compra. Ou seja, houve realmente uma redução no número de clientes, mas eles ainda tentam sobreviver. Eu vejo que o Douglas tá com as máscaras em mãos, não é isso? E hoje é o que o pessoal mais procura, né? Máscara. É o que o comércio hoje tá, vamos dizer, é uma nova mercadoria. Hoje, né? Que estamos fazendo... Antes não existia. É, antes não era uma procura, né? Hoje, com certeza, é algo social, né? A gente vê que tem de tudo aqui. Tem brinquedos, tem mochilas, bolas, óculos, até doces. Álcool em gel aqui, olha só, a adaptação do comércio. Álcool em gel aqui e as máscaras. Me conta a dificuldade desse período, né? Tiveram que ficar com as portas fechadas e agora reabrindo, mas com toda essa dificuldade ainda da queda das vendas, né? Sim, ainda a dificuldade é visível, né? O número de clientes caiu muito, né? O fluxo de pessoas na rua ainda não é como era antes. Então, isso afeta bastante, né? No comércio. Depois que o decreto da quarentena foi estabelecido em São Paulo, no dia 24 de março, os comércios populares tiveram que fechar as portas. Alguns atenderam de maneira improvisada. Outros pararam totalmente. Quase 90 dias sem lucro e com dívidas cada vez maiores. Como é que vocês fizeram para sobreviver mesmo, né? Sem vendas? É, infelizmente as dívidas só acumularam, né? As dívidas só acumularam. Aluguel, contas, pagamentos, né? Algumas pessoas que dependiam disso até para colocar comida na mesa, enfim. Você sente essa realidade dos trabalhadores que queriam voltar a trabalhar? Sim, com certeza, né? A gente sabemos que tem que tomar o devido cuidado, o perigo existe, mas a realidade é que também um perigo poderia trazer outros, que é a fome, né? Um pai de família não poder trabalhar, não poder descer o que traz o pão para a mesa, isso fica difícil, né? Porque, além da doença, ele pode começar a ocorrer outros problemas dentro de casa, né? Como todos os brasileiros têm esperança, né? É uma fase. A gente imagina que daqui, futuramente, isso venha, pelo menos, normalizar. Ser o que era antes ou, pelo menos, ter o caminho para se tornar o que era antes. Não só no comércio, mas na vida, né? Este calçadão aqui que a gente vê, olha só, só uma pessoa transitando neste momento, este calçadão todo era repleto de mesas, cadeiras e pessoas passando, circulando, pegando um lanche. Este estabelecimento aqui é muito conhecido. Já tem muitos anos aqui em São Paulo. A gente vê a delimitação aqui, de onde podiam ficar as mesas e tinha fila de espera. A procura era enorme. Depois da pandemia, olha só, eles não abriram mais as portas. Mesmo podendo funcionar, eles estão assim, com as portas fechadas. Segundo os comerciantes, os lojistas, as pessoas que trabalham por aqui, a dificuldade é grande. Há pouco movimento, há uma queda nas vendas e eles têm grandes prejuízos. Estava vendo de longe, Bate, o senhor. Estava tomando um cafezinho, né? Alguns param para tomar um pingado, que é o café com leite também, né? E o senhor trabalha por aqui? Trabalho aqui, só que em certo momento está penetrando aí, aí eu não estou trabalhando ainda, né? Esperando voltar, arrendar de novo. Porque não está... No movimento, não está. Mas eu trabalho aqui. O senhor ficou parado quanto tempo? Pode fazer quatro meses já. É mesmo? E agora, como é que vocês ficaram felizes quando falou assim, vai poder funcionar? Cara, a gente fica feliz, eu fico feliz, né? Aqui não precisou parar, parar totalmente, né? Parou dois meses, fechado, fechado. Mesmo podendo funcionar, porque é lanchonete. Ficou fechado dois meses, depois a gente começou a reabrir desse jeito, sim. Porque não valia a pena que as pessoas, não tinha gente na rua? Tem, tem, tem. Aqui é um restaurante e é 24 horas aqui, né? E aí a noite que é o bom, né? Durante o dia tem vários, né? Aqui, mas a noite que é o melhor. Ou seja, aqui, por exemplo, é um restaurante junto com padaria, tem de tudo um pouco, tem lanches. Isso, isso. O que eles poderiam fazer, por exemplo, marmita. Vocês estão fazendo marmita, não? Não, por enquanto não. Porque, o que a gente percebe aqui, que a grande maioria dos restaurantes fazia uma grande quantidade de refeição, enfim, né? Pra sentar, pra ficar aqui. Tem várias mesas lá do lado de dentro, olha. Tem bilhar, tem cinco mesas de bilhar. Tem cinco mesas de bilhar. Várias mesas. Tem mesa de bilhar também? Cinco. Cinco mesas de bilhar. Ou seja, as pessoas passavam aqui, seja na hora do almoço. Madrugar, às vezes não quer ver. Ou de manhã pra tomar um café, de noite também, que era o ponto forte. Só que a questão do movimento aqui baixou. Baixou, baixou. Quantos por cento? Isso aí era cheio, cheio, cheio. E como é que fez pra sustentar a casa, pra manter as contas? É, no momento agora, a gente tem que entrar em um acordo com a mobiliar, tudo, pra saber, né? Como é que pode fazer, se vai diminuir o negócio que tá devendo ainda, né? Que tá devendo algumas coisas. Só é que... Aluguel, pra tentar negociar. Ah, e a dificuldade do trabalhador, muita gente sem colocar até comida na mesa, né? O que que o senhor, as pessoas falam? Eu pago aluguel, eu pago 600 de aluguel, eu moro só. Tem minhas filhas que eu tenho que ajudar, né? Aí minhas filhas são pra cá, da minha irmã, que a minha irmã tem mais condições, né? É aposentada. E aí, o que que eu faço? Eu pego o auxílio, eu pego uma cesta base e tô vivendo. Você conseguiu o auxílio do governo? Consegui. Ou seja, o auxílio só pra aluguel? Pra aluguel. O restante, pra por exemplo... Pra alimentar, questão de higiene, pra pegar um ônibus, pra ajudar as filhas. Tem que tirar daqui. E não tá tirando. Não tirei, não tirei ainda nada. O senhor tem esperança? É, isso é que a gente tem, né? Você não pode desesperar, tem que ter esperança. O comércio que antes funcionava 24 horas por dia, agora atende das 8 da manhã às 7, 8 horas da noite. Mesmo assim, com poucos funcionários e raros clientes. Segundo o Juracy, de 10 a 15 por dia. Só pra se ter uma noção do tamanho do prejuízo, antes da quarentena, o estabelecimento vendia cerca de 1.500, 2 mil fichas de bilhar a 2 reais. Isso por semana. Fora o consumo de bebida e comida. Realidade difícil que afeta não só o bolso, mas os sonhos. E o que mais chama a atenção é que, apesar das dificuldades, todos ali acreditam na chegada de dias melhores. Micarla, o que você tá fazendo aqui? É crochê. Crochê? Isso. E você vai fazer o quê? Vou fazer um tapete. Um tapete, olha só, ela começando. Mostra pra câmera aqui. Olha. Você vende, você trabalha aqui durante o dia? Você também vende tapetes, enfim? É, tem que incrementar o orçamento, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Então a gente vai tentando aumentar, melhorar, né? De uma forma ou de outra. É, a gente tava falando ali com o seu colega, né? Trabalha na loja em frente. Vocês tiveram que se adaptar à redução, assim, de quantos por cento nesses quase 90 dias? Nossa, de 70 a 80 por cento. Sem falar que os gastos aumentam muito, né? Reduz o orçamento e o gasto só aumenta. Você gasta mais água, mais luz, mais tudo. Tem que comprar álcool em gel, tem que máscara se... Tudo. Se precaver. Criança, gasto com criança, com tudo, né? As dívidas não param, né? Não. Não para. É isso. Eu não vou atrapalhar, porque você vai fazer uma entrega hoje? Vou. Olha só, Bati, essa é a realidade do trabalhador que tenta se adequar a essa realidade que não é fácil, a gente sabe, né? Que a gente precisa se prevenir, né? Se cuidar. Mas ao mesmo tempo precisam manter o sustento de casa. Então, ela, além de trabalhar aqui durante o dia, ela se adaptou, está fazendo aí seu tapete, né? De crochê. De crochê. E vai entregar hoje. Vou entregar hoje, são quatro. Micarla é prova da resistência dos brasileiros. Ela manteve a porta da banca aberta durante todo o período de quarentena, mesmo com baixo movimento e o fechamento de grande parte dos comércios. O desejo é um só. Ver o Largo da Batata cheio de gente, sem medo e sem máscaras. Se a pessoa não tiver, assim, cabeça centrada e desesperar, não suporta. Não, não adianta, né? Não adianta. Você tem que centrar e que tudo vai passar, né? É uma fase, é o que eu tento acreditar e que tem que passar para as pessoas que é só uma fase que vai melhorar. Bem perto dali, trabalhadores da área musical também travam uma batalha contra o vírus e a crise econômica. moradores de São Paulo e pessoas de outros estados do Brasil vêm para esta rua, que é muito conhecida. É a rua Teodoro Sampaio. Ela é conhecida pela venda de instrumentos musicais e também porque tem profissionais que fazem o reparo desses instrumentos. Então, quando pergunta assim, estou precisando de um instrumento? todo mundo indica esta rua. E o que a gente percebe é a realidade aqui durante esse período de quarentena. Olha só como afetou. Esta aqui, só com um pedacinho semi-aberta, está funcionando. A gente vai tentar falar com vocês. Mas a grande maioria aqui está com as portas fechadas. A realidade que a gente vê aqui, apesar dos comércios já poderem abrir as portas, é que muitos não estão conseguindo, estão com as portas fechadas. Sim, sim, realmente o movimento está muito complicado, por mais que a gente volte a trabalhar nesse período que foi permitido das 11h às 3h, não é a mesma coisa até pela questão econômica. Os shows pararam, eventos, grandes eventos. Quando parou primeiro lá fora, a gente já sentiu o impacto aqui na economia. E, claro, as lojas que vendem instrumentos musicais, os profissionais que fazem esse reparo dos instrumentos. Posso entrar nessa loja para mostrar os instrumentos? Pode, claro, com vontade. Vem com a gente aqui. Licença, viu? Vou levantar um pouquinho. Aqui a gente está com a porta ainda abaixada por causa do horário. Sim, sim. Olha só, aqui tem de tudo. Fala para a gente o que você tem na sua loja. Então, aqui a gente comercializa no meio do instrumento musical praticamente tudo. E é importante a gente dizer também que, por exemplo, o instrumento musical, quando você quer comprar um, normalmente você quer tocar, você quer ver, você quer ali sentir. Sim. Então, a venda até pela internet, nesse ponto, se torna difícil. É bastante complicado. Logo que a gente possa voltar a trabalhar normalmente, que as pessoas possam ter saúde para continuar com a sua vida. E é isso que a gente espera. Estamos na guarda aí de ver se surge uma vacina para suprir a necessidade da população toda e vamos ver o que dá, né? Os comércios populares voltaram a funcionar no dia 10 de junho, mas só por quatro horas. A autorização faz parte do plano de flexibilização gradual da quarentena. As lojas tiveram que se adequar a exigências de funcionamento, segurança e higiene. Embalado na música e no timbre da esperança, o pianista e também representante de instrumentos musicais busca força para não desistir da luta. O Danilo, eu fiz questão de falar com ele porque ele entende muito sobre instrumentos musicais e conhece bem a rua Teodoro Sampaio, né? Você já foi gerente aqui? Eu fui vendedor em várias lojas aqui, gerenciei algumas lojas na Santa Ifigênia, cuidei de algumas lojas na Santa Ifigênia e hoje eu sou representante comercial de uma marca, né? Que é do nosso segmento. Danilo, olha para a rua. Agora está até legal porque abriu 11 horas da manhã, mas eu nunca vi a Teodoro Sampaio assim. As igrejas estão fechadas, 80% dos nossos clientes são de igreja, os músicos não estão tocando, não tem show, não tem nada, então nós somos os primeiros a sofrer. Por que nós somos os primeiros a sofrer? Porque nós dependemos deles para a gente poder vender. Então se não tem show, não tem igreja aberta, não tem um menino que quer aprender um instrumento musical, alguma coisa do tipo, como é que a gente vai fazer para vender? Como vendedor eu tenho que acreditar que sempre vai melhorar. Vendedor tem que ter fé, tem que ter esperança e eu acredito que... Você quer ver essa rua o quê? Nossa, isso aqui tem que estar lotado, músicos para tudo quanto é... Aqui é cheio de artista. Toda hora você vê um artista famoso passando aqui porque se ele quiser comprar um instrumento musical, um bom instrumento musical, ele vai ter que comprar aqui. Otimismo que move vendedores, donos de lojas e músicos. Afinal, estamos numa loja que vende instrumentos, não é mesmo? E nessa caminhada aqui pela rua Teodoro Sampaio, a gente viu várias lojas com as portas fechadas ou entreabertas e flagramos o Marcelo abrindo as portas, né Marcelo? Ele que é um grande músico, um músico e também luthier, que é aquele profissional que faz reparos, que constrói também instrumentos musicais com cordas, né? Sim, sim. A gente vê aqui, olha só, você não é o Binho, que está escrito Binho. Não, 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 eu sou funcionário dele. Você é funcionário. E o mais curioso, Bate, que a gente encontrou aqui, é o segundo dia de trabalho do Marcelo aqui na rua. E aí você pergunta, nossa, está tendo emprego, né? Na verdade, tem toda uma história por trás. Conta pra gente, Marcelo. É, na verdade, eu estou aqui em São Paulo desde agosto do ano passado. E o Fabrício Kelbinho Luthier, né? O famoso Luthier aqui da Teodoro Sampaio, ele tem dado uma força muito grande na minha trajetória musical aqui em São Paulo, que começou precisamente em abril do ano passado. E além dele nos apoiar nessa jornada musical aqui, aqui no estado de São Paulo, ele me deu a oportunidade de desenvolver essa minha faceta de construir instrumentos, de fazer reparos, vender acessórios. E as minhas guitarras, que eu também monto, eu também monto aqui, né? Ele cede o espaço físico, a oficina dele, pra que eu possa montar meus instrumentos. Aí o Binho me ofereceu essa oportunidade de trabalhar com ele e de ajudá-lo aqui na loja. Aí eu decidi aceitar, porque é mais um trabalho, é mais uma atividade, porque ficar parado realmente deixa a gente muito deprimido. A gente tem que se virar, né? Não tem jeito. Claro, tem que se virar. Até porque as contas não param. Pois é, as contas não param. Vejam só vocês, né? A luta não pode parar. Não pode, não pode. Não pode parar. Não pode parar. Nem deve parar. Ó, tô vendo daqui. Pode pegar ali o álcool em gel? A vontade. Aqui, ó. A vontade. Licença. Álcool em gel, como em todas. Álcool em gel aqui. E esta aqui, por exemplo, é uma loja que normalmente as pessoas vêm pra consertar, fazer esse reparo, a construção. Então, é bem pequenininho aqui e agora o que eles fazem? A pessoa fica do lado de fora, se tem duas pessoas, fica do lado de fora. Se for só uma pessoa, vem aqui perto do balcão, não é isso, Marcelo? Não há aglomeração, não pode haver aglomeração e eles estão seguindo isso à risca. Álcool em gel em mãos. Se há muitos funcionários na loja, uma menor quantidade de funcionários está vindo, né? Sim, sim. Todas essas medidas preventivas. Seguimos todos, seguimos todos os passos. Pra tentar frear esse inimigo invisível e pra que todo mundo volte ao normal. Ao normal. Marcelo, assim como todos os trabalhadores que dependem do comércio popular, só quer que a saúde, a economia e a arte entrem em sintonia. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade e de boa vontade com tudo. Legal, né? Que bom que está todo mundo retomando, com cuidado, com máscara, com álcool em gel. Vamos nessa, minha gente. Eu falei pra vocês, toda crise tem começo, meio e fim. E desde o início eu estou falando pra vocês que juntos a gente vai vencer essa, não é?